Ator bastante conhecido e querido, infelizmente veio a morrer há pouco após ter sido encontrado já sem vida. A notícia de seu falecimento pegou os fãs e também pegou os seus familiares com grande surpresa após esta confirmação de morte acabar infelizmente sendo confirmada nestas últimas horas. Além disso, chega uma informação que acaba atingindo nosso querido ator Kaique Brito. Após ele acabar sofrendo um triste atropelamento, chega agora uma informação sobre o famoso. Além disso, pessoal, chega uma notícia que afeta diretamente o nosso querido ator de grande sucesso Antônio Fagundes. Chega agora esta confirmação desta informação envolvendo o artista. Só que antes, pessoal, antes de eu trazer essas informações que foram confirmadas, eu só peço a você que deixe um like, se inscreva e também ative o sino das notificações para que você não venha perder nada, não venha perder nenhum de nossos vídeos. E agora, sem mais delongas e sem mais enrolação, vamos com essas notícias que acabaram sendo confirmadas às pressas. Uma notícia acaba de ser confirmada e afeta diretamente o grande ator Antônio Fagundes. Antes, pessoal, só pergunto a você se você acompanhou as novelas de sucesso onde o famoso artista acabou participando, sim ou não? Deixe aqui abaixo nos comentários para que possamos saber. Pois bem, pessoal, o renomado galã das novelas brasileiras Antônio Fagundes, de 74 anos, compartilhou uma anótua sobre o saudoso autor Gilberto Braga, conhecido por clássicos como Vale Tudo, a Escravizaura, celebridades, entre outros grandes nomes, grandes novelas onde o autor acabou escrevendo. Antônio Fagundes revelou que Braga sugeriu que ele considerasse uma cirurgia plástica para remover as bolsas sob seus olhos. Entretanto, o ator prontamente respondeu que sempre teve essa característica e que ela não a impedia de interpretar personagens simpáticos e charmosos, segundo o famoso acabou afirmando. Em uma entrevista ao pesquisador Valdimir Mortelli para o livro A Invenção de Velhice Masculina, que será lançado em breve, Antônio Fagundes também abordou a escassez de personagens mais velhos na dramaturgia brasileira. Ele expressou sua frustração com o fato de autores, incluindo Gilberto Braga, muitas vezes não escreverem para personagens com a mesma idade que a deles, o que ele vê como um reflexo da sociedade que valoriza apenas a juventude. O ator argumentou que a dramaturgia e o audiovisual muitas vezes focam em representar a juventude, mesmo quando os próprios autores envelhecem. Ele apontou para uma falta de abordagem do envelhecimento na dramaturgia, uma tendência que vai contra o envelhecimento da população, segundo Antônio Fagundes. Mas e você, o que pensa sobre essa atitude de Antônio, na qual ele acabou recusando o pessoal fazer uma plástica em relação ao seu rosto após um pedido do autor Gilberto Braga? Qual é a sua opinião em relação a isso? Deixe aqui abaixo nos comentários e agora já vamos para a próxima notícia deste vídeo. Chega agora uma informação na onde acabou envolvendo o querido ator Kaique Brito. Após, pessoal, acontecer o seu atropelamento, chega agora uma informação que acaba de ser confirmada. Mas antes de eu trazer essa informação, eu pergunto a você se você vem acompanhando essa situação que aconteceu com o Kaique, se você vem acompanhando as matérias, as atualizações que vêm saindo em relação ao artista, sim ou não? Deixe aqui abaixo nos comentários. Pois bem, pessoal, a Polícia Civil do Rio de Janeiro concluiu sua investigação sobre o acidente envolvendo o ator Kaique Brito e o motorista de aplicativo Jones Coelho da Silva, determinando que o motorista não estava em alta velocidade durante o incidente. Segundo o relatório final da 16ª DP da Barra da Tijuca, o veículo dirigido por Jones estava a velocidade média de 48 por hora, abaixo do limite de 70 na via. O delegado Angelus Lage determinou que o motorista não responderá por nenhum crime. Além de confirmar a baixa velocidade, Jones Coelho testou negativo para o consumo de álcool e outras substâncias em exame realizado no dia do acidente. Ele também prestou socorro ao ator após a colisão. Diante destes fatos, a polícia pedirá o arquivamento do caso e encaminhará o inquérito ao Ministério Público, que tomará as medidas adequadas. O laudo do Instituto Criminalista Carlos Ebole indicou que o carro de Jones estava a menos de 10 metros de distância do ator e apenas 0,73 segundos de distância de Kaique Brito, quando o ator iniciou a travessia na pista, saindo de trás de outro veículo. Os peritos explicam que, para ter uma chance de reação e evitar a colisão, a distância inicial entre o motorista e o pedestre deve ter de mais ou menos 26 metros, mais que o dobro da distância observada. Kaique Brito, de 34 anos, deixou a UTI do Hospital do Rio de Janeiro na última sexta-feira, dia 22. Em um boletim médico, a equipe informou que o ator estava consciente e conversando com a família e colaborando no processo de reabilitação ortopédica. Ele foi hospitalizado após o atropelamento que aconteceu no dia 2 de setembro, após deixar no quiosque na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. E ele estava na companhia de seu então amigo, Bruno De Luca, que testemunhou todo o acidente. Mas e você, o que pensa sobre toda essa situação envolvendo o motorista, pessoal, que foi absolvido, vamos dizer assim, pela polícia e também pelo fato de Kaique Brito agora estar se recuperando bem deste acidente. Deixe o seu comentário aqui abaixo. E agora já vamos para a próxima notícia. Chega agora uma notícia envolvendo, pessoal, a morte de um querido ator que morreu há pouco. Neste último domingo, dia 24 de setembro, veio a falecer um querido ator de sucesso. Infelizmente, ele veio ao óbito, pessoal, após a triste informação de seu falecimento. A notícia que acabou chegando deixou a todos abalados e muito tristes após essa confirmação vinda por parte de seus familiares, que acabou, pessoal, relatando que, infelizmente, o famoso artista e talentoso que participou de grandes produções, que participou também do filme Oito Mille, que veio ser encontrado sem vida em sua casa, pessoal. Ele foi achado já sem vida enquanto dormia em Nova Jersey. Com pesar e tristeza, e deixando os familiares e amigos e fãs consternados, veio a nos deixar o querido ator e também rapper Nashobre Love. Eu deixo aqui todos os nossos sentimentos aos familiares e amigos após essa grande perda.